Olá, seja bem-vindo, eu sou o Aka e esse é o vídeo de introdução do canal. Como vocês podem ver, esse é o meu canal no YouTube, o UD in the Machine. Para você que gosta de jogos de estratégia, gosta de MMOs ou outras variantes, esse é o seu canal correto, ou mesmo gosta de participar de promoções para ganhar jogos de vez em quando. Então, para ver as séries ativas no canal, as séries de jogos, é só ir nas playlists. Cada playlist é uma série oficial do canal, com vários e vários vídeos do tema. Pelo menos um vídeo sai por dia, mais ou menos às seis e meia da tarde. E é isso. Se você gosta de jogos de estratégia, se você gosta de Europa Universidade, Se você gosta de Crusader Kings, se você gosta de Banished, se você gosta de MMOs, ArcheAge, World of Warcraft e derivados, se inscreva no canal e participe. Muito obrigado por assistir e pelos vê-los em breve. Tchau, tchau.